o hábito seu senhor ou escravo data e lugar desconhecidos o cérebro humano com suas cordilheiras de circunvoluções onde se inserem regatos de artérias e rios escuros de veias representa epítome de um imenso estado faltará esse extraordinário território um habitante divino poderia ver livro sem autor filho sem pais relógio sem fabricante rosa sem quem a planejasse não assim também o domínio cerebral de mística beleza foi modelado por maravilhosos agentes inteligentes quem vive nesse salão magnífico cujas paredes cimentadas com tecidos ósseos são providas de portas oculares táteis auditivas olfativas e gustativas sob a cúpula do crânio humano uma colônia de miríades de células pulsando com vida e inteligência representa as cenas de intensa atividade as minúsculas células cerebrais estão ocupadas em diversas tarefas banquetear-se fazer introspecção e receber as sensações que entram pelas portas externas dos sentidos verifica-se um regime de compra e venda nos processos de absorção e eliminação como barquinhos corpúsculos sanguíneos remam ao longo das correntes arteriais carregando diversas mercadorias vitais guiando e controlando muitas dessas atividades celulares a um um grupo invisível de maliciosos duendes e boas fadas os hábitos algumas vezes grande confusão é causada quando se permite a entrada de hábitos estranhos e ilegais na comunidade crâniana eles se estabelecem como senhores dominando as atividades de suas anfitriãs as células cerebrais quando essas tentam resistir a usurpação de sua liberdade esses estados unidos da carne tornam-se um teatro de guerra civil toda a nação corporal é completamente transtornada enquanto as células cerebrais discutem furiosamente o direito que certos hábitos têm de agir como ditadores mesquinhos de que modo os hábitos adquirem o poder de tiranizar a conduta do homem toda atividade humana seja executada externamente como um movimento físico seja internamente como um processo intelectual é um voto dado a determinado hábito a repetição do ato ou pensamento aumenta o número de votos favoráveis à da eleição do hábito para uma posição no governo corporal um número considerável dessas ações elege o hábito para o cargo em períodos diferentes da vida um voto coletivo de todas as ações anteriores do homem determina que hábitos vão predominar e exercer o governo supremo eleições exclusivamente por superioridade de numérica sem aderir a um desejável padrão qualitativo podem trazer consequências desastrosas para um país se a maioria dos eleitores é mentalmente atrasada ou criminosa cometerá erros inevitáveis elegendo o presidente errado de maneira parecida a não ser que os votos das ações humanas harmonizem-se com a suprema lei do discernimento as células cerebrais podem impensadamente escravizar-se pela tirania dos hábitos ditatoriais manter uma democracia espiritual verdadeiramente iluminada no país corporal requer educação integral de todos os cidadãos as células cerebrais estas precisam ser treinadas para não permitirem que os hábitos candidatos sejam eleitos apenas pela força numérica de ações repetidas sem reflexão devendo elas porém exercer conscientemente o poder qualitativo da atenção discriminativa ao depositar o voto de cada ação deveriam guiar-se pela nacionalidade ideal e levar em conta as advertências contrárias ao suborno do apego sentimental ao ambiente que conduz ao uso incorreto da capacidade de votar a razão judiciosa deve ser a única orientação na escolha dos hábitos candidatos à presidência é a escravidão aos hábitos congênita ou adquirida hábitos de beber de fumar em excesso abuso de café ou chá as costumeiras disposições de raiva cobiça inveja preguiça e desânimo são geralmente eleitos e empoçados pela força cumulativamente numérica das multidões insensatas de pequenos atos praticados sem qualquer atenção aos subsequentes efeitos escravizantes pessoas viciadas em tais hábitos não nascem inelutavelmente para um destino infeliz nestam em outra vida conscientemente ou não escravizaram-se pela constante repetição de de certos atos o primeiro gole nunca faz um alcoólatra o primeiro ato de sensualidade jamais fez um libertino o primeiro uso de narcóticos nunca fez um toxicômano foi uma série de repetições mecânicas ou impensadas de ações mal orientadas que elegeu para o poder esses hábitos dominadores nota no caso de pessoas que estabeleceram em vidas anteriores o padrão de um hábito nocivo como o alcoolismo o primeiro gole foi ingerido muitas vidas antes por isso nesta vida basta o primeiro trago para reviver o hábito com alarmante rapidez e quase sempre com trágicas consequências a força quantitativa venceu a luta contra a voz qualitativa da razão atenta que se enfraqueceu por deixar de exercer seus poderes perdendo assim seu voto proteja-se portanto da primeira execução de um ato errôneo o que você faz uma vez provavelmente fará de novo é pela repetição que um hábito aumenta e torna-se cada vez mais forte como uma bola de neve a rolar use a razão em todas as atividades do contrário você pode converter-se impensadamente em escravo indefeso de hábitos indesejáveis e destitua um mau hábito presidente e em posse um bom um forte mau hábito há muito tempo na presidência de uma nação corporal acarreta caos e sofrimento fome espiritual febre mental e pobreza universal de corpo e mente existem nesse país mal governado um forte mau hábito deve ser impugnado perante um tribunal de introspecção diária sob a presidência a presidência do juiz da consciência que informaria ao júri da razão que os efeitos inevitáveis da persistência em ações prejudiciais serão um sistema nervoso debilitado forças perdidas e o fim da felicidade esta nota constante de advertência pode servir gradualmente para persuadir o júri da a razão e decidir depor para sempre o hábito culpado e enganador algumas vezes é difícil convencer o júri muita gente que fuma e bebe em excesso o entrega-se a experiências sexuais não procura e nem mesmo deseja livrar-se da compulsão escravizante essas pessoas enganosamente pensam não haver nenhum mal no que estão fazendo porque não sofrem de imediato as consequências dolorosas e decepcionantes e como crianças falham em visualizar os resultados finais de seus atos não percebem que puseram em movimento leis que operam imparcialmente para o bem ou mal de acordo com a natureza das ações humanas não percebem que embora as paz dos hábitos nocivos cavem devagar mesmo assim abrem firmemente uma larga e prematura cova um fosso de miséria para onde segue o escravo de maus hábitos em meio às chamas ardentes do sofrimento a respeito das pessoas assim presas diz o gita abrigando pensamentos desnortiantes presos na rede da ilusão desejando apenas prazeres sensuais afundam em um vergonhoso inferno o bhagavagita 616 primeiro convença sua mente de que você vai derrubar o governo tirânico dos hábitos indesejáveis depois comece o trabalho de agitação constitucional e impugnação prática uma atitude de queixa ou de tristeza um protesto suave ou mesmo uma rebelião violenta porém espasmódica são de pouca utilidade é pela contínua repetição de certas ações que você se torna o autor de seus hábitos e deve destruir o que o prejudica também pelo esforço regular auxiliado pelo exercício consciente da vontade e do poder racional do discernimento associa suas ações hábitos novos e melhores conserve as permanentemente ocupadas interessadas e atentas em ajudar os bons hábitos e associar-se com outras boas ações se os atos começarem a retornar as antigas e perigosas associações influenciadas pelo hábito não desanime persista nas ações corretas dele suficiente tempo e atenção assim a força eletiva das novas boas ações aumentará e finalmente se tornará bastante poderosa para derrubar o hábito indigno e eleger em seu lugar um que seja merecedor é necessário tempo para estabelecer hábitos bons ou maus e até mesmo mau hábito precisa de tempo para conseguir supremacia então porque impacientar-se com o desenvolvimento de um bom hábito rival não se desespere com seus hábitos indesejáveis apenas deixe de alimentá-los e de fortalecê-los pela repetição o tempo que decorre da formação de hábitos varia para cada indivíduo conforme o sistema nervoso e o cérebro e é determinado principalmente pela qualidade da atenção pelo poder da atenção profunda treinada pela concentração qualquer hábito pode ser instalado ou seja novos padrões podem ser formados no cérebro quase que instantaneamente e à vontade a potência da concentração e da vontade em criar boa e má sorte resume-se admiravelmente no versículo bíblico pois ao que tem se lidará e terá em abundância mas ao que não tem até o que tem lhe será tirado mateus 13 12 esta verdade aplica-se particularmente aos hábitos o homem além de boas ações fortalece a vontade de praticar outras boas ações e desse modo cresce em virtude com pouco esforço mas um escravo de maus hábitos corrompe a vontade e a razão de modo que acaba não só impossibilitado de criar novos bons hábitos mas também enfraquece seu poder sobre quaisquer bons hábitos que houvesse tido no começo e o governo das próprias ações pelo discernimento intuitivo guiado pela sabedoria sem a influência de bons ou maus hábitos confere à vontade um poder ilimitado o homem supremamente bem sucedido o arjuna é aquele que disciplinando os sentidos pela mente desapegado mantém firmes seus órgãos de atividade no caminho das ações que levam a união com Deus o bhagavad-gita 3 7 um homem com tal poder pode fixar instantaneamente um novo hábito no cérebro ou desfazer qualquer outra vontade uma democracia ideal presume obediência nacional e voluntárias boas leis sem qualquer imposição de autoridades superiores ou outras influências externas assim também o sábio alguém realmente livre evita o erro e pratica o bem não pela compulsão de hábitos mas por escolha livre e racional ele não permite nem mesmo que um bom hábito o domine para não deixar de exercer com pleno discernimento a escolha do modo de agir um bom hábito pode estar em vigor apenas porque nunca houve qualquer tentação do mal para derrubá-lo um bom hábito assim formado não está necessária e permanentemente estabelecido na natureza pois é ser mantido não por escolha racional e discriminativa mas como resultado de circunstâncias favoráveis todas as predileções nacionais e costumes humanos são hábitos adquiridos circunstancialmente como resultado da influência do ambiente o amor ao americanismo ou ao hinduísmo é fruto do hábito e da familiaridade se eu tivesse podido escolher teria preferido ser um camaleão humano livre para adotar os aspectos desejáveis de todas as nacionalidades e de todas as crenças podemos testar nosso poder sobre os hábitos ordenando a mente que goste ou desgoste a vontade de determinado alimento em certa ocasião verifiquei que este teste específico me foi muito útil logo após chegar aos Estados Unidos e compareci a um jantar em que foi servido queijo roquefort com biscoitos assim que o senhor roquefort tocou o céu da boca e as células cerebrais tomaram conhecimento de sua chegada os hábitos sensoriais do paladar provocar uma rebelião situação entre os ilustres hóspedes já reunidos no estômago que se tornaram muito agitados e começaram a ameaçar se deixar o senhor roquefort entrar sairemos todos juntos eu não gostei do repentino constrangimento percebendo que todos os outros estavam apreciando imensamente o sabor do alimento muito peculiar dei uma ordem enérgica a meus sentidos para elegerem imediatamente o hábito apreciador do queijo roquefort então gostei logo do sabor e continuei a apreciá-lo desde então porque você algumas vezes se vê agindo ou reagindo em oposição aos seus verdadeiros desejos porque por muito tempo desenvolveu hábitos contrários a esses desejos e suas ações automaticamente bajulam os hábitos e em primeiro lugar você precisa formar hábitos que influencie em suas ações a concretizar em seus verdadeiros ideais e o hábito é um mecanismo automático para praticar ações sem empregar o um esforço mental e físico normalmente envolvido para realizar ações novas quando mal empregado o mecanismo é um arco inimigo que ameaça a cidadela do livre-arbítrio humano seja prático procure a partir de hoje vencer hábitos hostis ocultos dentro de você sob o traje de preferências e aversões de acordo com com o ambiente expulse-os e esteja livre para apenas agir conforme a razão seus hábitos não são você livre se dessa ilusão e recordar a seu verdadeiro ser a imagem perfeita de Deus em seu interior e aí Legenda Adriana Zanotto